Música Definitivamente largo da batalha Vem comigo sucedo Chega brincando bateria Alô minha comunidade A luta continua meu povo Vamos gente Pajé voltou pra contar que o céu desabou Fumaça traziam sagradas visões Na dança ancestral me revelou Mas é, mas eu vou com os guardiões Chapirine perdoe do que nós fizemos Chapirine ensinou a cuidar e vamos destruir A razão, a cestão evocou sua voz Só não deixe o mundo cair sobre nós O mam me escondeu na floresta Pedaços do céu contra os olhos da ambição A ganança sente fome e o mal que nos consome Mata o homem e mata o homem e o guião Chama a cura a terra da guerra da gente Dos mitos que deixam a tribo doente Enfim descerá de uma estrela um índio guerreiro De pele vermelha acabou com o flecheiro O que eu quero O que eu quero? 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 Apesar de você eu ainda mantenho a fé Eu no largo da batalha Sossego Nossa aldeia nunca falha Aue, aue, saco de do a poeira Das cinzas vou renascer Eu no largo da batalha Sossego Nossa aldeia nunca falha Aue, aue, saco de do a poeira Das cinzas vou renascer Pajé voltou pra contar que o céu desabou Por passar das suas agarras decisões Na dança ancestral me guerreiro Das ervas eu vou com os guardiões Chapirine Chapirine perdoe o que nós quisermos de mim Chapirine se não a cuidar e vamos destruir E a razão A razão a cestão invocou sua voz Só não deixe Só não deixe o mundo cair sobre nós Cantando, 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 cantando O mambo escondeu na floresta Pedaços do céu contra os olhos da ambição A dança sente fome E o mal que nos consome mata o homem O que eu vou me esconder O mambo escondeu na floresta Pedaços do céu contra os olhos da ambição A dança sente fome E o mal que nos consome mata o homem O que eu vou me chamar Chamando por a terra da guerra da gente Dos mitos que deixam a tribo doente Enfim Enfim descerá de uma estrela um índio guerreiro De pele vermelha acabou com o flecheiro O que eu quero? O que eu quero? O que eu quero? A jurema que desmata tem a cura e o axé O que eu quero? O que eu quero? O que eu quero? Apesar de você eu ainda não tenho a fé Eu no largo da batalha Sossego Nossa, alguém é nunca falha Auê, auê Saco de uma poeira Nasci, nós vou renascer Sacode, sossego, sacode Eu no largo da batalha Sossego Nossa, alguém é nunca falha Auê, auê Saco de uma poeira Nasci, nós vou renascer Pajé voltou Pajé voltou pra contar que o céu desabou Cantou, meu povo Fumaça, paixão, sagrada, as pessoas Vamos lá, 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 Lá Na transa do sertão me referiu Me referiu Nas ervas envolvou os guardiões Chapiri, Chapiri, me perdoe o que nós fizemos, Júri Chapiri, se não agudarem, vamos destruir A ração, o sertão envolvou sua voz Só não deixe o mundo cair sobre nós O homem escondeu na floresta Pedaços do céu contra os olhos da missão A ganança sente fome E o mar que nos consome Mata o homem, o peão O homem escondeu O homem escondeu na floresta Pedaços do céu contra os olhos da missão A ganança sente fome E o mar que nos consome Mata o homem, o peão Chama Chama, cura, terra da guerra da gente Chega brincando, swing da batalha Alô, mestre banho Enfim, descerá de uma estrela o índio que é reino De pele vermelha acabou tudo cheio O que eu quero? Onde eu der? A jurela que está da terra com o meu cheiro O que eu quero? Onde eu der? Apesar de você eu ainda mantenho a pé Eu no lado da batalha E se me cansando E se me cansando Eu falha Aue, aue Sacudindo a poeira Nasci nós vou renascer Eu no lado da batalha Eu sossego Muito obrigado pela dor E se me cansando Aue, aue Sacudindo a poeira Nasci nós vou renascer Mas já voltou pra contar que o céu desagou Sonhou azul Azul sossego Essa parte que me emociona Pra história continuar